.com.br, Silvana. Bom dia, Silvana. Valeu, Joana. Então, olha, informação importante, você motorista tem uma cratera na rodovia, na estrada do Derba. A gente vai pra lá agora ao vivo com as informações direto do local, hein? Aproveitando, vamos fazer um giro no trânsito pra mostrar pra você que tá se preparando pra sair de casa. Como é que tá o trânsito em outras regiões agora, hein? Tá aí a Avenida Paralela. A gente vê aquele trecho que fica mais complicado mesmo. Vamos pro outro ponto? Agora, só mostrando pra você o ponto que a gente estava anteriormente, a região do Derba, destacando agora o trânsito nessa região. Vamos pra Orla agora, mostrar como é que tá por lá a Avenida Otávio Mangabeira? Tá aí já no seu vídeo. Céu fechado, nuvens carregadas, vem mais chuva por aí. Pessoal, vou ficando por aqui, volto a encontrar vocês na segunda-feira, às 7 da manhã. Ótimo fim de semana, outras notícias, às 11 da manhã, com o Casemiro Neto. Tchau, tchau. 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 Tchau.